A Netflix divulgou nesta segunda-feira, dia 10, o trailer dublado de sua mais nova produção, Elite. La Casa de Papel foi uma das séries que levaram os aficionados à loucura após a estreia. O sucesso foi tão grande que o próximo lançamento da Netflix contará com parte do elenco que deu vida aos ladrões mais famosos da ficção. Elite é ambientada em uma escola frequentada, em sua maioria, por membros da elite que prometem formar os jovens que serão o futuro da nação. Dentro dos alunos, três alunos bolsistas, parte do núcleo central, chamam a atenção por serem alvo de preconceito dos outros estudantes. A reviravolta da história surge quando um crime acontece no local e a polícia entra em cena dando início à investigação. Para aqueles que ficaram curiosos, os atores do elenco de La Casa de Papel são Jaime Lorente, que dá vida a Adem Ver, Maria Pedraza, também conhecida como Alisson Berqueri e Miguel Derrán, o galão Rio. Elite estreará no dia 5 de outubro. Assista ao trailer na íntegra. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.